Música Tudo pronto, apita o árbitro, bola a bola, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Esse aí é um sorriso, olha o Juventude chegando, olha o Jaconeiro chegando, bola pra linha de fundo Olha aí o Vitor Célio Rodrigues, ele no primeiro lance do jogo já chegou lá pelo lado direito E agora de novo, sorriso tentando o gol E aqui vem-se embora o Mendoza, botou na frente, Mendoza saiu do gol, Cartel Na tentativa do Bozão, no primeiro grande lance do jogo Vamos ver agora o Espírito Mendoza Rolou na esquerda, Kelvin, vem cruzamento pra área E o toque de cabeça do Saulo, bola pra linha de fundo Levantamento lá da esquerda pro desvio do Saulo Apito o árbitro, bola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos Tem lá pela direita o Muiú, Lima, botou na frente, Lima passou do segundo, rolou no Saulo, topazinho Gol! 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 Bozão, Saulo, em bola alçada, toque, gol, Lacerda, gol do Bozão. Subiu bonito! E agora, como já tem cartão amarelo, já tem cartão amarelo o Castilho. Era o segundo amarelo, ele não deu o vermelho direto, ele deu um cartão amarelo. É o segundo por esse lance aí, ó, abre o braço na disputa de bola com o Vina, vai no pescoço do Vina. Rola a bola, pra Vina, botou na frente, Mendoza, pra Jael, devolveu, pro Vina, pintou mais um carnê! Bela troca de passes, bela jogada do ataque do Bozão. Botou na frente, o Lima tá na caça, e o Pacheco tá indo embora. Vai o Pacheco, cruzamento! Bola pra linha de fundo, escanteio. Pacheco foi levando, foi levando, foi levando, e ganhou o escanteio. Quem sabe na bola parada? Jael, de longe, muito longe. Será que vai? Jael, perna direita! Valeu a intenção, valeu. Do Kelvin, manda a bola pra linha de lado, vai terminar. Fim de papo, levanta os braços, o árbitro na Arena Castelão. Grande vitória do Ceará, 2x0 em cima do Juventude, gols de Saulo e Gabriel Lacerda.